Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, a gente sabe aí que a comunidade tá se preparando pra dia 6 de outubro. Amanhã vai ser lançado aí o Shiba Eternity, né, que vai ser o dia de Download Day, que vai ser aí quando o Chitoshi falou que todo mundo vai poder baixar o Shiba Eternity aí no seu celular aí, todo mundo baixar, vai hypar o nome da Shiba Inu aí nos aplicativos, e ela vai ser mandada, o aplicativo jogo vai ser mandado pra mais pessoas, beleza? E isso vai fazer queimar muita Shiba Inu por causa do anúncio que tá sendo consumido dentro do jogo ali, beleza? Que vai gerar receita pro Shiba, pra Shiba Eternity ali, e essa receita vai ser 5% da receita líquida vai ser queimada, beleza? Porque tem toda a equipe, tem todo o servidor pra suportar o jogo, tem toda a estrutura por trás também disso aí que a gente precisa levar em consideração na hora de pensar sobre custo, beleza? E a comunidade, ela deve se preparar então pra decolagem, galera, é isso que a gente vai ver agora. E se você quiser entrar aí no grupo do churrascão da Shiba Inu 2025, na Shiba Brasil, né, o grupo tá aí na descrição, beleza? E a gente tá com a meta de 15 mil inscritos, então já se inscreve aí pra fazer parte da comunidade Shiba Brasil aqui no YouTube, beleza? E fazer parte da comunidade Shiba Inu aqui no Brasil também, porque a gente é muito pequeno em relação aí à quantidade de Shibonaris que existem, né? Que é muita gente. E desde a sua criação aí, a Shiba Inu, ela percorreu já um longo caminho. Se a gente vier aqui, galera, no CoinMarketCap, que é um site aí que a gente consegue ver capitalização de mercado, consegue ver várias outras coisas estatísticas aí sobre as criptomoedas, né? A gente consegue ver até o gráfico de tudo, desde quando a Shiba Inu aí foi lançada. A gente viu aí que ela tinha inicialmente 9 zeros, galera. Na verdade, ela chegou a 11 zeros nesse ponto aqui, 16 de janeiro, né, de 2021. Acho que ela tava aí com 11 zeros, depois ela já voltou pra 9 zeros. E aí começou uma subida abrupta. Olha aqui, ó. Já veio ter um, dois, três, quatro. Foi em 2021, beleza, que ela bateu aí. Ela saiu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros e meteu pra 4 zeros, 35. Depois ela caiu, 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 voltou. E depois ela deu explodido no ano passado e agora tá ainda em cima aqui em 4 zeros, já cortando aí mais de 5 zeros, beleza. Repetindo o que ela fez, beleza, cortando mais 5 zeros, a gente chega no 1 dólar. Isso que a gente tá comprando barato, beleza, relativo aqui ao dia de lançamento. Não tão barato quanto que a gente podia ter comprado, mas tá aí um preço bem interessante no momento, né. E por capitalização de mercado aí, a Shiba Inu é a segunda maior memecoin, né, ex-memecoin, na verdade, que a Shiba Inu agora tem vários projetos. Shiba Inu este lançado amanhã não é mais uma memecoin. E, no entanto, tá desafiando aí o Dogecoin pelo primeiro lugar. Então, logo menos, hein, a gente espera que a Shiba Inu passe o Dogecoin. Vamos ver aqui na lista. Dogecoin tá com a capitalização de mercado aí de 8 bilhões, 8 bilhões e meio de dólares, beleza. Isso é muita coisa, bastante coisa mesmo. E a Shiba Inu, ela tá aí com uma capitalização de mercado de 6 bilhões de dólares, que seria 2 bilhões a menos aí do que a nossa querida Dogecoin, beleza. O que a gente vê no dia de hoje, a gente perdeu um pouco aí, chegou a bater 11,80, quase 0,12 ali, e deu mais uma caidinha, né. E a equipe Shiba Inu, beleza, ela tem engajado com vários esforços aí pra construir o seu ambiente, né. E a Shiba Burns, que é o site aí que a gente queima a Shiba Inu, que você pode queimar a Shiba Inu, mandando pra uma carteira morta. O Shiba Inu Metaverse, que tá em desenvolvimento, ainda não foi lançado também. O jogo da Shiba Inu Eterne, são apenas alguns avanços aí que o jogo tá trabalhando também, além do Shibarium, né, que foi esquecido aí do Shibarium, que é muito interessante também, vai ser muito bruto. A equipe da Shiba Inu lançou uma nova revelação aí de arte conceitual de seu metaverso ontem, ou seja, novidade aí sobre o metaverso da Shiba Inu, né. E pode fazer com que a Shiba Inu decore de sua posição de baixa. Se a gente vier aqui, ó, no Trading View, que você consegue ver gratuitamente aí o gráfico de qualquer ativo do mundo, né, praticamente, a gente consegue ver a Shiba Inu aqui trabalhando ainda nessa região aqui de lateralização, beleza? Ela está trabalhando nessa região aqui de lateralização. Então, ela pode ficar batendo aqui, ela precisa romper esse 12 aqui pra continuar aí dando continuidade, porque ela tá acumulando. Quando chega nessas regiões, galera, que o preço fica preso entre duas extremidades, no caso, aqui, ó, o 0,12 e aqui, ó, o 0,10, significa que o preço tá acumulando, beleza? Ou seja, a galera que tá comprando aqui, ó, que tá acumulando o preço, compra 10 aqui, beleza? E vende 5 aqui, aí fica com 5, só que joga o preço médio pra baixo, beleza? Imagina se tá com 10 contratos aqui, 10 Shiba Inu, 10 mil Shiba Inu. Vamos supor aí que só suba até a outra ponta aí 20%, tá? Aqui tá 21%, mas vamos botar 20%, um quinto do seu capital. Ou seja, você tinha 10 mil, agora você tem um quinto de 10 mil, que é 2 mil, você tá com... Você ganhou 2 mil de lucro, né? Você tá com 12 mil. Então, você comprou 10, esses 10 estão valendo 12 mil, e você realiza 5, ou seja, você realizou 6 mil, que é metade da sua mão, beleza? Entenderam esse raciocínio? Você tinha 10, que era 10 mil, subiu 20%, você ficou com 12 mil. E aí, você realizou metade da sua mão quando você tava com 12 mil, e, ou seja, você realizou 6 mil. E continuou com 6 mil, beleza? Só que você já tá com 6 mil no bolso aqui, tá? Encaixado. Aí a Shiba Inu cai mais um pouco, volta aqui, você compra mais 10. Beleza? Você tá agora com 5 aqui, já realizou um de 20% aqui, metade da sua mão, comprou mais 10. Agora, aqui você tava com 5 mil de novo, e agora você tá com 15 mil no total, e 6 mil de caixa, beleza? 6 mil de caixa. Subiu, subiu mais 20%, 15% de 20 mil, 3 mil. E você vai lá e realiza metade da sua mão de novo. Aí você tava com 3 mil, aqui em cima 3 mil de lucro, né? E agora você tá com 18 mil. Realizando metade de 18 mil, você realiza mais 9 mil. Beleza? E vai continuar aqui com seus 10 contratos. E o preço... Aí agora, nesse momento, você já encapsulou aí, colocou no seu bolso, 9 mais 6 mil. Ou seja, você já colocou 15 mil no seu bolso. Inicialmente, você começou com 10 mil. Ou seja, 10 mil menos 15 mil, você tá com 5 mil de lucro. E você ainda tá posicionado. Beleza? Você ainda tá com 10 contratos aqui. E vamos supor que ele volte dessa aqui, bata aqui de novo, aqui embaixo de novo. Você tá com 10 mil. Beleza? Você tá com 10 contratos. E aí, você compra mais 10 e fica com 20 mil. E ele vai lá, sobe, sobe, sobe. Chega aqui em cima com 20%. Beleza? 20% de 20 mil, 4 mil. E aí, você tira metade desses 24 mil, que é mais 12 mil. E aí, você coloca aqui, ó. Você já tá aí com mais 12 mil. 5 menos 10, você colocou mais 2. Você já tá aí com 7 mil de lucro. Beleza? E você ainda tá posicionado com 10 contratos. Ó, 10 mil. Se ele vier aqui embaixo. Se ele voltar aqui embaixo, você continua com 10 mil que você tá aqui de bônus. Mas, mais 7 mil aí, que você já colocou no seu bolso. Beleza? Então, você pode perder esse cara. Na verdade, é assim que os big players pensam. Então, se perder essa região aqui de baixo, tá? Se perder essa mínima, aí o preço vem aqui pra baixo. Você pode perder até 70% do seu capital. E você ainda vai tá no 0 a 0. Porque você tem 7 mil aqui no seu bolso. E você tá com 10 mil aqui. Se ele cair menos 70%, você perde 7 mil. E ainda fica no 0 a 0. Desse de todos esses trades. Isso, basicamente, é a acumulação. Eu falei aqui de 10 mil, mas é suposto. Imagina milhões. Beleza? O cara fazendo isso com milhões. E pra cair, galera, 70%, olha aqui o tanto que tem que cair. Tá? Se ele vier até o 0,6 aqui, até o 0,4, beleza? 0,5, 0,4. Que é brutíssimo. Que é tipo, ele não vem nesse patamar desde setembro de 2021. Se ele vier até aqui, o cara ainda tá no lucro. Precisa ir até 70% pra ele ficar no 0 a 0. 70%. Precisa vir no 0,4, 0,2. Que é aí um patamar que nem chegou depois que foi lançado aqui na Binance Estibain. Beleza? E é basicamente isso que os big players pensam. Isso é diminuir o seu risco. Tá? E aí, essa explosão acaba acontecendo. Voltando aqui pra notícia, né? Então vamos ver se vai rolar essa explosão por causa que esse movimento aqui acontece. Eles vão acumulando, acumulando e uma hora eles começam a comprar muito. E por que que eles fazem isso? Porque se você comprar tudo de uma vez, você vai levar o mercado pra cima. E aí, você não vai lucrar tanto que você podia tá muito bem posicionado aqui com a sua mão muito grande comprando barato pra vender mais caro. Vocês entenderam esse raciocínio? Ficou difícil entender? Comenta aí no comentário aí. Ou se isso aqui tá muito avançado pra vocês. Falam aí. E o Shiba Inu aumentou cerca de 1% desde a revelação. Nos últimos 3 dias ele subiu mais 6%. E no entanto, o aumento de curta geração se perdeu e deu uma volta. E o anúncio aí da arte conceitual do Shiba Inu Metaverse falou aí Canon eleva a essência da terra, rios, aventuras e cenários de tirar o fôlego. Aqui tá o nosso riozinho que é uma das artes aí do Metaverse. E cenário de tirar o fôlego é muito bom aí pra captar atenção, interesse e desejo do jogador de continuar no jogo. E o Metaverse Shiba Inu é um dos principais projetos da equipe da Shiba Inu também e ele ajuda a aumentar a utilidade da Shiba Inu do Bono e do Lixo além de queimar tokens. Beleza? O desempenho da Shiba Inu durante o ano passado não foi muito notável e ele aumentou 1% durante a semana passada. E amanhã vai ser o dia de download day. Tá? Então deu um bom show no aumento aí até de queima que aumentou 100 mil por cento aí nos últimos 24 horas sendo queimados aí 28 milhões de Shiba Inu. A comunidade tá esperando aí o dia de download que vai ser amanhã pra ver se dá uma explosão aí que vai acontecer com o preço. Beleza? Talvez ele continue aqui trabalhando acumulando mais pra depois ele explodir. Beleza? Aqui é os big players é assim que funciona o mercado. Beleza? Então tamo junto até o próximo vídeo.